Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer uma sopinha de batata. Essa sopinha é bem simples, ela só vai carne de boi e batatinha, somente isso. Aqui a gente vai fritar a carne, ó, fritei a carne aqui, bem fritadinha, com alho. Aí eu venho com a batata, ó, coloquei a batata aqui. Ela gosta de bem simples, não gosta que ponha nada, muita coisa, somente alho mesmo, batatinha. E aqui a gente vai fritar com água quente, até cobrir, porque a gente vai deixar cozinhar bem isso aqui, mais ou menos meia hora. Ó, ela fica com o caldo bem moreninho. Por quê? Porque eu deixei a carne dar uma boa tostada, pra dar aquele gosto da carne na sopa de batata. Então, fica muito gostoso, muito delicioso esse gostinho da carne no caldo. Então, agora a gente vai tentar isso e deixar por mais ou menos meia hora. Depois de meia hora, eu volto a mostrar pra vocês como ficou a nossa sopa. Está pronta a nossa sopa, ó, como ficou. Bem gostosa. Então, está aqui a sopa, ficou deliciosa. Veja como ficou. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Um detalhe, viu, esqueci do sal. Então, você coloca sal a gosto, somente coloquei o óleo mesmo. Deixei tostar a carne, por isso que ela deu essa corzinha. Essa corzinha na batatinha. Então, gente, está aí essa sopa de batata com carne. Faça aí, fica uma delícia. Minha mãezinha gosta muito. A pedido da mamãe que eu fiz essa sopa. Então, se você gostou, dá um joinha, comenta, se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau, tchau!